Vamos começar desenhando a nossa caixinha. Como você sabe, um cubo tem que ter 3 por 3. Só que nesse nosso caso, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer 3 aqui, ou melhor, a gente vai fazer 3 aqui e aqui a gente vai fazer os nossos 3 e vai colocar mais um de cada lado para a tampa. Porque eu pretendo fazer esse fecho aqui, ó. Então, a gente tem que ter um extra para a nossa tampa, ou seja, a gente vai ter 2 a mais para a tampa. Então, quando chegar lá, eu vou ter este fecho duplo aqui. No caso, eu estou usando uma borboleta, mas você pode usar o que você quiser. Pode ser coração, florzinha, o que for. Então, eu vou começar dividindo aqui em 1, 2, 3, 4, 5 e aqui em 3. Porque apesar do nosso cubo ter 6 lados, eu vou ter que colocar um lado extra para poder fazer o... Aqui, eu vou fazer um pouquinho maior do que está programado. Eu vou fazer minha borboleta ultrapassando a minha caixinha. Mas, se você quiser, você pode fazer a tua borboleta um pouquinho menor, talvez do tamanho da caixa, se você prefere. O nosso fechinho diferente. Já tenho aqui definido... Pelo menos, dois lados da minha caixa. Como eu pretendo fazer um encaixe diferente, eu vou usar metade dessa nossa tampinha. Para realmente fechar a caixa, e o restante, eu vou fazer um enfeite. Então, eu vou marcar o meio dessa nossa tampinha aqui. Para fazer o nosso encaixe. Eu vou marcar aqui. E vou encaixar a nossa borboleta. Para fazer o encaixe da nossa tampinha. Como ela está muito grande, eu vou ter que fazer ela um pouquinho menor. Aí, dobrou. E a gente vai... Cortar as orelhinhas como marcadas. Então, eu vou usar a minha faquinha de fruta altamente afiada. Para cortar os nossos encaixes aqui. Então, eu estou colocando aqui no fundo branco, para que você possa observar melhor o nosso esquema de caixinha. Como é um cubo, então, são três por três. Só que aqui, a gente vai colocar um detalhe de um cubinho a mais de cada lado, para a gente fazer o nosso encaixe. Você pode fazer também as caixinhas em garrafa pet. As melhores são em forma de ampula, como essa aqui. Aí, eu corto em cima e embaixo, aqui. E coloco o molde por dentro. E coloco o molde da caixinha por dentro. Marco com o marcador permanente. E depois é só recortar a caixinha e montar. Eu poderia usar um estilete. Mas, além de eu não gostar muito do estilete... Além de eu não gostar muito do estilete, eu prefiro usar um formão. Porque ele vai cortar melhor. Ele vai causar menos risco aos meus dedinhos, que não são muito... Ele vai causar menos risco aos meus dedinhos, que não são muito acostumados a isso. E ele tem o tamanho certo. Aqui, como ele está bem acertinho... Tudo que eu tenho que fazer... É dar uma boa apertada... E, ó... Ele já cortou o meu plástico. Acho que vocês notaram que eu estou usando aqui em cima da minha mesa um pedaço de madeira. Claro que eu não vou fazer isso em cima direto... Claro que eu não vou fazer isso direto em cima da minha mesa, né? Seria loucura. Gente, esse marcador permanente... Depois a gente tira ele para o novo cor, viu? Só enfiar a orelhinha na frente. O mesmo do outro lado... Orelhinha aqui... Aí, de repente... Você pode dar uns toquezinhos... Pode pintar com o marcador permanente, como eu estou fazendo... Ou você pode também usar verniz vidral. E está aí a nossa caixinha de borboleta. E para quem quiser se aventurar um pouco mais... Aí tem outras sugestões aqui... O coraçãozinho... Outro tipo de borboleta... Ou quem sabe ainda uma florzinha com fecho extra. Bem, pessoal... É o que eu tinha para vocês. Espero que gostem das ideias e que possam aproveitar no seu dia a dia. O que a imaginação mandar... Caixinha... Caixinha... Lembrancinha... Embalagem de aniversário... Caixinha... Lembrancinha... Embalagem de presente... O que a imaginação mandar... É... É isso? É... O que a imaginação... É... 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 É...